5 verdades sobre o mundo fitness que todos deveriam saber Primeiro, musculação emagrece mais que cardio Segundo, abdominais não queimam gordura da barriga Terceiro, não precisa se privar A exceção não muda a constância Quarto, treinar braços ajuda a evoluir no treino de pernas Quinto, treino de braços deixa a cintura visivelmente mais fina Comente se você sabe de mais alguma verdade A propósito de...